Música Não, eu nunca contei esse canto nenhum, sério, isso aconteceu mesmo, eu nunca contei, a minha mulher até disse, não vai contar não, eu vou contar. Nós tivemos agora o primeiro, né, o leilão do Neymar, foi o leilão, o Neymar Junho e tal, o leilão. E durante o leilão, eu tinha combinado com o Neymar para participar do filme, né, o Tom queria muito, o Tom disse, cara, vamos tentar, tu que fala com o Neymar aí direto, nas resenhas, tenta ver com ele se ele participa do filme. E aí eu sempre faço resenha na casa do Neymar, faço as brincadeirinhas, eu digo, rapaz, não custa nada eu pedir agora, né, já que eu sempre vou fazendo as pariazinhas, eu vou pedir um negocinho, aí mandei uma mensagem para ele, um audiozinho nervoso aqui só, um audio de cinco minutos, eu digo, rapaz, é porque, sabe como é que é, né, eu sei que seu dinheiro, você é caro, você não tem como lhe pagar, se vender o filme todo e não paga o que você vale, aquelas conversas para ver se consegue conquistar o coração do rapaz, né. E eu tentando, tentando, sei que eu conversei cinco minutos, o Neymar só disse, estou dentro, pô, eu vou. Pô, o Neymar é parceiro, eu digo, cara, eu não acredito não, o Neymar participou do nosso filme, e aí ele participou dos passos e tal, foi legal, e a gravação foi no dia do leilão, né, teve o leilão, eu doei o meu show para o leilão, né, em prol das crianças e tudo, e fui para o leilão também, aí gravamos lá, antes de começar o leilão, gravamos com ele, valeu, Neymar, obrigado, e fomos para o leilão. Está lá o leilão acontecendo, aí o Tom do meu lado aqui, o Tom disse, rapaz, está na hora de tu se fazer hoje aqui, o Tom malandro, o Tom dando corda, eu digo que é, tem que agradar o homem, né, agradar o Neymar. Tu viu que eu já dei lança aí, já comprei um negócio aí para 12 mil, tu tem que comprar alguma coisa nesse leilão, que aí tu vai pegar mais moral com o homem, e eu digo, é mesmo, né, e o Neymar do lado aqui na mesa aqui, nós aqui olhando para ele aqui, e eu digo, é, né, ele disse, é, escolhe um aí, aí começou o pessoal dizendo as coisas, aí teve um pocket lá que era o Larissa Emanuela, um dia com a Larissa Emanuela, e a minha filha é doida por essa menina, eu disse, eita, Tom, a minha menina é doida por essa Larissa Emanuela aí, ele disse, a oportunidade é agora, dê o seu lance e se faz com o homem aí, é contigo. E eu digo, tá certo, aí começou, né, vamos lá, quem tá, o Luciano Huck era o apresentador, Luciano Huck e a Claudio Leite, é o Luciano de Huck, e aí, vamos lá, quanto é aí? Ele disse, dois mil, aí eu, três, o Tom, boa, cinco mil, aí eu, seis, eu só botava de um em um, né, eu ia devagarzinho. Aí, dez mil, aí eu, onze, aí eu disse, aí, Tom, acho que já dá, onze tá, tá bom. Aí o Tom disse, não, vamos esperar os outros dar, o cara disse, deu quinze, eu digo, não, Tom, quinze, dá mais que quinze, aí o Tom disse, faz o teu nome. O homem tá só olhando ali, faz o teu nome, oportunidade é agora, tu sabe quanto é que é o cachê do Neymar desse pra um filme, rapaz? O cara fez de graça? Faz o teu nome. Eu, dezesseis! Essa brincadeira, eu deram vinte, vinte! Eu digo, não, Tom, mais do que vinte é pra passar o dia com a Marissa Emanuela, baixou, dá vinte e conto, tu é doido? Vinte mil é vinte mil, Tom, diz, faz o teu nome. Eu digo, é a última, ele diz, tá bom, é a última. Eu digo, vinte e um! O Luciano Huck diz, quem é que tá gritando aí? É o tiro limpo, é o tiro limpo, vem pra cá pro palco, agora a briga é nós direto, é eu com você. Meus filhos também são doidos pela Marissa Emanuela, então é nós dois agora, eu digo, quebrei. Luciano Huck, quem vai competir com o Luciano Huck, minha amiga? Luciano Huck, subi logo com o Lanço Huck, fiquei lá com isso. Aí ele diz, vamos lá, vinte e cinco! Eu digo, vinte e seis. Ele diz, isso aí é? Trinta! Eu olhei pra todo mundo, o Tom disse, faz o teu nome. O Neymar tá aí, e o Neymar batendo na mesa, olhando pra mim, e eu, é isso aí, passa aí, eu, é. Trinta e um! Trinta e um mil, e eu calado. E eu digo, tomara que ele desista, já tá bom, né? Aí o Luciano Huck disse, quero ver se tu é bom mesmo. Trinta e cinco. E eu digo, e agora, meu Deus? Só que a vontade de você vencer, aquele negócio de derrota dentro de você, você não gosta de perder. Eu digo, eu não vou perder. Eu digo, trinta e seis! O Luciano Huck disse, é seu. Eu disse, é meu. Aí todo mundo, é, o Tom fez teu nome. E o Neymar, é, e eu, certo. Aí eu não tava, ainda você fica todo sem saber, se tocasse em mim, eu não sentia. Eu tô daqui, viu, Lulu, eu tô do coisado aqui. Aí sentei na cadeira aqui, e o Tom disse, arrebentou. Eu digo, trinta e seis mil. A pior luta é ligar pra mulher, porque é o seguinte, meu dinheiro, quem toma conta é minha mulher. Então a mulher sabe o que gasta, o que não gasta e tal. E aí a mulher, você paga na hora, leilão, você paga na hora. Você tem que pagar na hora. Cadê o cartão pra acertar, senhor? Pagar agora, senhor? Resolver o seu problema, senhor? Eu digo, é porque eu tenho um black aqui, mas a senha é com a mulher, eu tenho que ligar. Aí fui ligar pra mulher, porque a mulher que tem a senha, você tem que liberar, eu gasto tudo. A mulher segura tudo, sabe? E aí, ela, pé no chão, minha mulher é muito coisada, começou comigo lá na miséria, né? Porque eu não tinha nada, e na minha, 12 anos já, casado. Aí eu liguei pra mulher. Eu disse, agora que é a hora, o pior é agora. Eu disse, amor. Acordou, né? Eu disse, claro, tá me ligando, pô. Meia noite, uma hora, o que que tu quer? O que que tu quer? Eu digo, não, é porque a nossa filha é doida pela Larissa Manoela, né, amor? Ela é doida por ela. E é aniversário da nossa filha, semana que vem, filho, tá? Eu comprei um presente aqui pra ela. Eu queria o, assim, aqui do cartão, pra tu liberar. O que que tu comprou? De calma, deixa eu dizer essa parte. Não, porque tem negócio de um leilão aqui e tal, aí, aí. Aí eu fiz um lance aqui, foi 36 mil. Como é que é? 36 mil pra passar o dia com Larissa Manoela? Tu tá ficando doido? Nós lutamos pra pagar dinheiro? Eu disse, minha filha, tem que pagar, a mulher tá aqui, a minha frente aqui, né? Na hora da gente discutir, não, eu vou discutir com você, vai ficar pior. Dá o número aí. Desligou o telefone. Moral da história. O calma chegou, eu disse, rapaz, eu não tenho condições. O dinheiro não é comigo. Eu fui por impulso. Peço o Tom, que foi o Tom que deu corda em mim. E eles têm mais dinheiro do que eu. Fico com o Luciano Huck, eu não quero. Os 35, pode voltar pro Luciano. Não tem como, não é com o senhor. Eu fiz umas promissórias, eu tô pagando até hoje. Teve que pagar. Mas nunca mais eu entro nessa brincadeira de corda dos outros.